E aí E aí E aí E aí E aí O cara é a parte que todo hora aparece mano Ganhou Ganhei Ganhei Aí sim, molecote É a tropa Papai, você vai ver no vídeo Apareceu A A Bart Super, cara E aí eu fui dar um toquinho e ganhei, mano A Rex Camel Aqui em cima A única que eu queria daí é a Rex Camel Eu tenho ela, cara, ela é boa pra caralho E foi essa aí, cara O que que eu vou dar Caraca, tá toalizando É a tropa Isso aí que corpo coloca, mano Isso aí eu tô em dúvida Ganhei Ah, moleque, ganhei, porra É a tropa Barra de Soberana A minha fake Aí sim, molecote Não queria ela, né, mas tá valendo E é aqui Barra de Soberana Põe os cachinhos Sim, mano Ah, deixa eu ver aqui Que o mano falou Eu nem vi, mano Nossa, você ganhou uma barra de Soberana Saiu a Royal e um Não, então Saiu sim Aí eu coloquei vermelha, mano Coloquei uma vermelha bem Ganhei outra Ha, 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 moleque Ganhei outra barra de Soberana Tão saindo da sala Não deu pra ver Caralho, outra barra de Soberana, cara Tá de sacanagem comigo Na moral Como pode isso, cara? Duas barras de Soberana, cara Com 10 caixas, 2 barrettes 10 não né cara, que ainda sobrou 3 caixas Então 7 caixas, cara 7 caixas, 2 barrettes Agora o mais incrível O mais incrível que é 2, mano É o único que eu não quero, cara O mais incrível é que você roletou 70 ontem e não ganhou Com menos de 10 você ganhou 2 É, se fosse cair Você tá vendo essas 2 barrettes aí, mano? Cê é louco, cara Tareia com menos chino na consciência É a tropa Ganhou, ganhou Ah, moleque O que eu falei Se ela tomar, se vai ser GG Cimazinho Nome de mongoloide, cara E postar uma coisa dessa daí No CF Albertos Cimazinho Ganhou Ganhou, Cimazinho Ganhou a barrettes aqui, mano Aê, Cimazinho Cimazinho Que é nome de maluco, sabia? É sim Sai fora, doido Maluco Vixe, a paz a gente tá chamando aqui, mano Ei Não responde ninguém, não Fala, é a tropa Só vou lá, é a tropa Aqui é o Krato Que porra de Krato? Kratozão Kratozão Decau 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 Troquei de servidor Fui GZ Fui Aí sim, mano Cimazinho Cimazinho É a tropa Decau Dia 3 Ganhou, ganhou Pesadelo Eita Aê, moleque Aê, moleque Bila Aí sim Eu tava panguando aqui, mano Pô, lento pra caralho Tói Oi Pariu mesmo, mano É nóis É a única que eu queria, mano Eu não sei Caralho O... 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 O Camaleão falou assim Pesadelo ganhou Não corta, não corta a voz Hein? Calma aí, calma aí embaixo Calma aí Eu sei o... O Camaleão falou Pesadelo ganhou Só que eu tô viajando aqui Você também falou que você tá no lobby vendo Pô, mas não falou nada É a tropa Eu parei essa porra A doça da época Eu tava de cabeça baixa, mano Eu nem reparei Eu tava mexendo a unha Ô, papai São... Ganhei Ganhei Ah, moleque Porra Ganhei, mano Ganhei a granada Ganhei a granada Ah, caralho Queria ela Meu Deus, caralho É, você não falou que você não viu? Quem? Ah, a granadinha, filho Parabéns, Tugue Ganhou? Ganhei a granada É, porra Valeu, Zahari Nois Valeu, Zahari É a tropa Vou pegar mais uma culpa Dá pra me fazer mais... Dá pra me fazer dois kits Pessoal Pego 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 As meninas aqui tem 40k Eu não ganhei, não A MS da Campbell Ganhou, ganhou a cru Ganhou, ganhou Ganhou Ai, floda mesmo, pô Ah, moleque Vem que os da hora é... Mas a hora é... É, a T3... Tá me dando hoje, porra A T3... Ah, duas caixas Todo dia, né? A T3... Agora a CUPRE E a T3... Primeira lá Ah, louco Duas caixas Ele não tinha a CUPRE, não? Olha isso Pai é chato Pai é chato Tá ligado Pai é um letão Pai é chato Aí sim É a TRO... Ganhou, ganhou a Desert E a Desert? Ganhou a Desert Falei o que, mano? Que eu vou ganhar a Desert e a CUPRE, cara Eu sou foda Aí, mano O cara tá flodando, mano Ah, moleque Tá ligado que aqui é a TRO... Não creio Tem que respeitar Ganhou a Desert? Ganhou a Desert, cara Tá ganhando a Desert Porque eu tô meu kit, velho Porque eu tô meu kit, velho Porque eu tô meu kit, velho Ah, caralho Foda, porra Falei o que? Ganhou o que aí? Não, velho O que? O que eu falei? O que eu falei? Eu te amo, de graça Eu te amo O que você ganhou aí? O que você ganhou aí? A Desert Dá um beijo nele, mano Dá um beijo nele Dá um beijo nele? Fale o que eu falei Ó, agora na moral Falou, te amo Tinha que pôr pelo menos 10k, né? Não é não, Zawari? É, 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 é verdade Caralho, 10k Vale 10k Ô, Zawari Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou aqui, mano Caralho, mano Caralho Nossa, tá boa, mano É feira demais O que eu falei? Ô, Zawari, vem aqui Você é retardado Mené é foda É retardado Que tão foda Caralho Caralho, mano Tá boa, mano O Zawari, roleta pra mim Que fica lindo Caralho Tem um, um O Morgan falou Se o velho quer gritar Pra caralho Pra morrer disso, caralho Caralho, velho Caralho, mano Tô vendo que você tá com o Zawari Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, sou com o mortal Ganhei, porra Falei, cê é doente Cara é doente Não adianta ele que inventou o mercado Boa, mano Só vai Ah, moleque, a tropa Caralho, mano Cara, que foda, mano Ganhou, ganhou, ganhou É mesmo, nada Só vai, mano Caralho Falei Eu falei, né, Gustavo Eu falei, Zawari é foda, velho E o... Pô, ele é foda, mano Na boca O... O Nevasco ainda falou Mano, se ganhar o soco O único que ganhar aqui vai ser você Mas ele nem falou esse velho Tá um 10 de ganho também, Machado Lopes Os Zawari, eu tava com o microfone mutado Por causa do ruído Aí na hora que ganhou Até eu desmutar e tal É, demorou Aí na hora que eu desmutei Ah, mano É, Zawari falou assim Ganhou, ganhou É, mano É, mano, é só mais tempo Boa 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 tarde, boa tarde Boa, boa tarde Airai A Anaconda Red A KRed Mas eu ganhei, ganhei o Goianaconda Ganhei o Goianaconda Fala, pai Ganhei, eu ganhei o Goianaconda Ganhei o Goianaconda Ganhei o Goianaconda, cara haha Não Siga o cachimbo, cara Pra tu ver Pra tu ver, mano Ganhou pra ti ou pro inscriptor? Certa lá Cara Eu queria só ela, mano Pode ser mas que eu sem o kit Pô, usa Marri, olha Eu ganhei só 10 cachos Queria nadar. Eu não vou nem... Eu não preciso nem tu dizer onde foi. A Alaconda... Ganhou, 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 ganhou. Olha lá! Ganhou, ganhou. 8 caixinhas no total, cara. Eita! É a trova, moleque! Ô tio Bell! Tu tá ganhando várias armas dessa caixa, cara. Fala, meu irmão. Minha mãe tá falando que você é meio do outro, só fica gritando. E quantas caixas aí? Ponteiro! Oi! Ih, vai ganhar uma parla ainda. Era o que que tava na conta aquele dia lá, cara? Tava falando o mote no chat do clã. Que conta? Quem sou eu, né, Zawari? Pra rolar tanto... A tua hora, a tua hora. Já sabe de tudo. Que tava o quê? 8 caixinhas, cara. Tava discutindo no chat do clã. Não dá mais pra mim não, só que manda. Agora é usar... Cacac Knife. Eu não sei se eu tenho a Scarlight. Scarlight é herdeira, hein? Tem, porra. Ganhou outra anaconda. Anaconda. Ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Caralho, mano. Cê é louco, cara. Ó, roletei 10 caixas. Não honra. Troquei de servidor, vim cooperações. Uma caixa, cara. Com roletei, ganhei outra anaconda, cara. Aí, se o moleque tivesse micro, cê ia ver a grinta aérea que ele tava aí. Né? Caralho, filho. 11 caixinhas, 3... E qual conta mesmo? Cê é louco. Cê é louco. Que é essa cena. É a tropa, ó. Caralho. Aí, ganhei. Anaconda. Ganhei anaconda. Ganhei anaconda. Ganhei anaconda. Aham, outra. Quer cena? Mano, é. Puta anaconda. Caralho. Três anaconda, cara. Tô mano de oco. Três anaconda. Três anaconda. Porra, tá gritando aí já, mano. Caralho. Tô pra provocar, velho. 14 caixas, mano. 14 caixas, 4 MN, cara. Não, cê é pinga. Não, cê é pinga. Cê é pinga. Cê é pinga. Bota mais cê não, cê. Brinco, mano. É que eu falei pra você, Tarone. É só pra provocar, sabe? Só porque a única arma... A única... A única... Cê não tem. Ô Zao, vê teu ACAP aí, Zao. Cê é louco. É a tropa. Cê não tem que... Tá esquerda, esquerda, esquerda. Aí, ele tá aí. Ganhou anaconda. Ganhou anaconda. Caralho. Caralho. Tá dando problema agora. Isso é. Completou. Ai, duas AUG e três... Três anaconda. Tá dando pra ouvir normal aí? Não, tá bem baixo. Tá baixo, baixo. E agora? Agora tá. Meu Deus, cara. O fone que eu peguei aqui é tão famoso que tem que falar. Aí, agora ficou show aí. Caralho. Caralho. Moleque é louco dele, cara. Fala que não ganhou nada não, tio. É. Cara, o cara joga... Veio, cara. Eu não sou nenhum, tio. Ah, e ganhou o Machado Fenix, viado. Ah, moleque. Ganhou. Top. Top. Ixi, hein. Caralho. Ah, 31. Puta, eu queria... Tem quantas caixas ainda? Tem sete. Nossa. Tirasse o Machado Gold, eu ia chorar pra você, hein, mano. Mano, eu ganhei esse Machado Fenix, eu tenho maior gritão, cara. Porque eu sou louco por ele. Ele é louco por ele já. E... Eu tirei na minha outra conta. Cara, ele é muito lindo, cara. Eu era loucão. Nossa. É isso sim, mano. É a tropa. É a tropa, cachorro. Caralho. Na primeira caixa, Juliano. Ô, louco, mano. Primeira caixa que eu roletei, cara. Bota direto na página, mano. Eita, mano. Primeira caixa, cara. Tô no vídeo, hein, pô. Aí sim, pô. É a tropa, caralho. Caralho. Primeira caixa. Cê é louco. E outra. Eu dei um toquinho, mano. Que não foi nem toquinho. Foi nem toquinho. No zero, tá ligado? Certinho, mano. Zero por cento. Igual o BR fala. Zero por cento, mano. Caralho, mano. Toquinho bem preciso, tá ligado? Que é aquele que nem mexe. No zero mesmo. É a tropa, pô. GG. Uma caixa. E aí, eu tô na conta. Ah, moleque. Tava na sala, não nem viu. É a tropa, caralho. Que que eu falei, Jirang? Vou ganhar mais uma arma, mano. Tô sentindo, cara. Boa. Caralho, outra anaconda, mano. Tem ainda 32 caixas, ainda. Droga mais ainda. Caralho, as duas anacondas. Eu só queria uma, cara. Não é foda, né? Cê é louco. As anacondas, gente. O nome da cota é qual mesmo? Não é foda, xa vê. Aí, você deu o BR de novo, cara. NetBot, mano. Olha lá, olha lá, mano. É se essa daqui eu ficar positivo e ir na verdade olhar, eu vou ficar, eu vou ganhar uma pedaçada aqui na primeira partida. É a tropa. Tá bom, melhor que nada. Só recebi 15 caixas. Eu trabalhava, né? Eu nem fiz o evento. Eu deixei na mão do Moro fazer o evento e o Moro vacilou. Ei, anaconda, porra Ah, moleque Na fake? Na fake Ah, mano, era só o que eu queria, cara Caralho, tu tá ganhando mais arma na fake no que da tua, hein É, você vê que na minha fake, cara Ganhei duas AK, cara Fex, cara, com 14 caras Então, ele ganhou cinco desert Cinco desert Agora eu vou ganhar anaconda, cara Eu já tenho, ó Eu já tenho AK e já tenho AW, cara Eu vou ganhar anaconda Aí, agora só falta tu ganhar uma pá, né, nela Eu tenho um 23K, cara Dá pra me comprar 60 caixas Vou pegar a pá É a troca, mano Aproveita, aproveita Ganhei Ganhei, meu Ganha, porra Ganha, porra Sou fita, caralho Porra, eu sou foda, caralho Caralho, tava saindo da sala agora Seu cú, porra, que é essa? Eu queria essa, porra Eu queria, eu queria muito, moleque Não toma essa porra, caralho Que isso? Ai, na moral, galera Eu quero essa AK Sou louco pra essa AK, mano Não toma essa porra, caralho Que isso? Ai, na moral, viado Você nunca me dá essa AK, viado Na moral, viado Ganhei, meu Ganhei, minha porra Ganhou outra Ganhou outra Tá bom, pelo menos foi bom, meu parceiro Tá bom, não tem caô Ganhou outra Acabou de falar Você acabou de voltar e falou o que? Ganhar, ganhar Você viu pro papai É, ganhou isso, papai Assim que você falou Você falou Ganhei outra Ganhei outra Ah, cara Eu vou ganhar mais uma Pode falar que eu vou ganhar mais uma Porra Essa desert 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 Com a Com a Com a Com a AK Jasmina Fica bolada É a tropa, porra Porra É a tropa Que isso Tá gravando, Osalgo? Ganhou outra Ganhou outra Ganhou outra Ah, moleque Falei o que? Vou ganhar outra Falei o que, mano? É o trein É o trein Falei o que, mano? É o trein, nerói Eu vou ganhar mais uma Arma Rio Ah, moleque Vai ganhar agora Ter desert Tem que respeitar, fi Tem que respeitar, cara Ele é mesmo, maluco Ele é É a tropa Ganhei a WM Rio Boa, Zahari Caraca Você é foda Caraca Moleque Você é o que? É a tropa, porra Essa é a Caraca Você é louco, moleque Deixe caixinha, mano Deixe caixinha só Aí sim Tem mais índice ainda Pra ganhar mais uma Valeu o que? Pra tu Ah, eu, cara É fácil, cara Pra gente É essa rica aí Mano, você que é o cara, porra Tem sete rio Tem sete rio Tem sete rio Tem sete rio Venho, venho Sou foda, porra Caraca, sei no nito, porra Caraca Caraca Ali o que, cara Trinta caixas Eu tô tirando Tô entre duas MN, cara Sabia, sabia Que eu pegar o outro deserto, mano É a tropa, mano Meu Deus Agora vai ganhar a Kukri agora Vai ganhar a Kukri Marca aí, marca aí Pra você ver Caraca Esse cara Você é louco, mano É a tropa Tropa Adoro É a tropa Caraca Você é louco, cara Caraca Já ganhei a Kukri a Kukri a Kukri, rapaziada Vamos que vamos Vamos em busca É a tropa Vamos em busca Ganhou o Machado Royal Dragon Ganhou Ganhou Caraca Um sala quantos? Meu Deus É o P1, sala 22 Meu Deus, mano É a tropa, cara Na moral Sabia, você escolheu o lado Eu acho também O mais bonito Você vai ficar doido no kit aí Com a Mn4 Royal E a Mn4 Royal Minha Vai ficar doido, tá No kit Tropa Você tá louco, cara É isso Eu já tenho o kit pronto já, pô Tem a Kukri Royal A Mn4 Royal A Mn4 Royal Quarta bag Acabou, pessoal Essa é a tropa Essa é a miminha Sai pra lá, meu sapato Deixa o astro fazer isso Acabou, pessoal Acabou, pessoal Tchau Tchau Tchau